Olá Pescador! Cá vamos nós mais uma vez para mais uma aventura! E onde vamos nós? Onde vamos nós? Aos Sargos! Dizes tu! Não! Desta vez não vamos aos Sargos! Nós vamos ter com o nosso amigo Irmínio aqui para o Norte do país e vamos tentar apanhar uns Ascars. O mar está muito grande, o tempo não está bom... Bom, dá sempre para pescar, não é? Mas hoje apetece fazer uma coisa mais calma e também queria há muito tempo fazer uma pescaria com o nosso amigo Irmínio e lá está, combinámos hoje, esta semana tem estado mesmo mares muito grandes, vento, chuva... Temos sempre a opção de ir até um cantinho de Água Doce e irmos divertirmos na pesca com Ascars. Eu comecei a pescar, quando eu comecei a pescar, comecei na Água Doce e já pesquei os Ascars, mas foi mesmo o início e só pesquei meia dúzia de Ascars e esse dia este tamanho, não conseguia apanhar Ascars de jeito. Vamos ver se com a ajuda do nosso amigo Irmínio consigo apanhar um Ascars. Para curtir a luta, vamos embora, vamos ter com ele! Bom dia, meu amigo! Já cheguei a esta vila! Bom dia, meu amigo! Já cheguei a esta vila! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos para cá Hahahaha Olha comigo Andam cá meu menino, eu não te quis atirar É preciso ser, preciso ajudar E aí, tu querias me era para fazer essa figura? Hélio! Primeiro a saber. Estás a ver? É quando se muda de sítio. Uau! Toma, Toma! É pequenin, acho eu. É pequenin. Tchau, tchau. Olha, tu a falares. Tu a falares. Pois é. Já aprendi, mestre. Pai, isto é espetacular. É um dia muito bem passado. Um gajo diverte-se aqui, sem grandes stresses. Muito menos risco, menos perigo, não é? Às vezes na pesca do mar, a adrenalina deixa-nos mais cansados. É uma coisa mais... Uma pressão maior. Aqui é mesmo a tranquilidade e um tipo de diverte-se mesmo bacana. É uma cena que eu vou fazer mais vezes. Porque... Quando está mal para ir para a pesca, que eu chamo pesca, pesca no mar, não é? Muito fixe, muito fixe. Estou-me a divertir. Os ataques são brutais, são muito fixe. E estás sempre naquela espetativa, porque é uma pesca de currículo, não é? Nunca sabes quando é que o peixe vai ferrar. Se até ali dá mais uma picadazinha, até ali onde está o irminio. Pois voltamos ali para aquele lado. E aí, o que é que me pôs? E aí, o que é que me pôs? E aí, o que é que me pôs? Ah, vai é uma frada. Aqui é que você tá vendo Emílio, aqui é que você tá vendo Comigo é assim tá ligado, da madeira, Eurôs, emparte a cana Pega-lhe com a mão já, parta a mão Vamos, carga-me da pichão Já tá aqui, só pra ver Belo bicho melhor, parabéns Bem amigo, este vídeo já foi feito no dia a seguir Ontem com aquela coisa, já aterrei o Drone Tart Já tinha pouca luz, já quando fui para filmar Já não tinha pouca luz para estar a fazer o vídeo Daqui agradecer mais uma vez ao Hermínio Que é um homem espetacular, super humilde Super entendedor É impressionante as coisas que ele sabe Acerca do Ashgan e de como nos pescar Olha, foi um dia divertido para mim, diverti muito Um dia que estava mesmo muito mal para ir para o mar Para desenhoar de vez em quando É bom fazer uma pescaria destas Só mesmo para curtir a calma e o espetáculo que é este peixe o Ashgan Se gostaste do vídeo não te esqueça de subscrever o canal Para não perderes mais vídeos como este, ok? Um abraço!